A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos para juntos glorificarmos o santo nome do Senhor. Meus queridos, nessa madrugada, Jesus se faz presente, nas madrugadas também. Jesus está no controle das nossas vidas e vamos todos juntos, né, orar, buscar a Deus, falar com Deus. Não é? Obrigada mais uma vez pela sua audiência, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, por sua participação e que Deus, nosso Pai, te abençoe, te guarde, te proteja, entre com providência na sua vida, na sua causa, na sua casa, na sua vida, no seu lar, em toda a sua família. Então ore comigo, vamos juntos buscar a presença poderosa de Jesus Cristo. Hoje, nessa madrugada, o último dia, não é, dessa semana, e nós estamos com o Salmo 91, tá certo? Então vem comigo, repete comigo esta oração. Digo do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti eu confio. Porque o Senhor me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estou segura. A sua verdade é escudo e broquel, não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem morto andado que assola o meio-dia. Mil caem ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não sou atingida. Somente com meus olhos olho e vejo a recompensa dos ímpios, Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação, é a tua habitação. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega a minha tenda, a minha casa, a minha vida. Porque aos seus anjos o Senhor dá ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Os anjos do Senhor me sustentam nas suas mãos, para que eu não tropece com meu pé em pedra. Piso o leão e a áspera, e calca aos pés o filho do leão e a serpente. Pois eu, que tão encarecidamente amei o Senhor, também o livro, coloco no alto retiro, porque conheci o seu nome. Eu invoco ao Senhor, o Senhor me responde, está comigo na angústia, me livra e me glorifica. Me dá abundância de dias e me mostra a sua salvação. Agora eu intercedo por você. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo, Deus forte, Deus de vida, Deus de paz, Deus de maravilhoso, Deus tremendo, Deus de bondade, Deus de compaixão, Deus de misericórdia, Deus de graça. Eu te dou, meu Pai, glória nesta madrugada. Graças te dou, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que não dorme, não cochila, não tosqueneja. O Senhor não tira férias, nem entra em greve. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que em ti esperam. O Senhor é aquele que trabalha para aqueles que em ti confiam. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Perdoa as nossas obras, perdoa tudo que falhamos, que, oh Pai, porque verdadeiramente somos falhos, somos pequenos, somos limitados. Aceita, meu Pai, a nossa oração, aceita o nosso clamor. A tua palavra diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Um coração quebrantado não desprezará o Senhor, nosso Deus. Então, meu Pai, isso nós te pedimos. Não nos despreze, Senhor. Não há palavras lindas, porque o nosso português, às vezes, é tão limitado. A linguagem, oh Pai, o idioma dos irmãos que, às vezes, estão aí em outros países. Talvez estejam orando em outra língua, mas os em outra cultura estão aí, meu Pai, em outra nação. Mas eu creio que o Senhor também recebe a oração do teu servo e da tua serva. Quem sabe até o Senhor, meu Deus, o estado deste irmão, o estado dessa irmã, que ele se encontra, está tão limitado. Senhor, nós deveríamos, oh Pai, não deveríamos, oh Pai, não temos palavras para expressar. A verdade é essa, Pai. Não temos palavras para expressar, meu Pai. Aleluia ao nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que tu és, que tu estás a fazer na nossa vida. Hoje, Senhor, a única coisa que nós temos, a única coisa que nós temos em nós, meu Pai, é a tua presença. É o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. A única coisa que nós temos é a unção do teu Espírito, é a unção do poder do nosso Deus. Por isso, nos esvaziamos de nós, oh Pai, para que o Senhor nos deixa cada vez mais. Neste momento, nesta madrugada, nós clamamos ao Senhor. Nós buscamos a ti com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso Espírito. Tenha misericórdia nas nossas vidas, guarda a nossa caminhada, guarda a nossa trajetória. Guarda nossas vidas, oh Pai, nossos familiares. Nós te pedimos, meu Deus, neste momento, meu Deus, vem, Senhor. Vem com o teu poder, fortifique este homem, essa mulher. Que o Senhor venha com o teu poder, cobrir com o teu sangue a ele e a ela. Nos renova pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor nos capacite com o poder do sangue de Jesus. Que o Senhor não nos deixe temer a nada com o poder do sangue de Jesus. Não nos deixa vacilar, não nos deixa olhar para trás. Não nos deixa, meu Pai, olhar para os lados. Olhar para um lado ou para o outro. Mas nos ajuda a olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda a olhar somente para ti. Então segura, Senhor, em nossas mãos. Segura firme nas nossas mãos. Segura firme nas mãos desta ovelha. Nas mãos deste irmão, das mãos desta irmã. Nas mãos deste querido, desta alquerida, desta ovelha. Segura nas mãos de todos aqueles que estão orando, ó Pai. Neste momento ou em outros momentos. Mas seja lá o dia, o mês, o ano que ele entrar nesse vídeo e que orar, meu Pai. Que o Senhor segure nas mãos desse homem. Segure se ele abriu esse vídeo, se ela abriu esse vídeo. É porque precisa, Senhor, de oração. Então vá ao encontro dele, vá ao encontro dela, Pai. De todos que estão clamando, orando. Com toda a sua alma, com todo o seu coração. Estão buscando a ti, com tanta seriedade. Cobre eles com o poder do sangue. Cobre eles com a tua graça. Cobre eles com a tua misericórdia. Livra este homem, livra esta mulher. Guarda, Senhor. Guarda, meu Deus, e protege. Derrama sobre nós a tua graça. Derrama sobre nós a tua bênção. Derrama sobre nós as bênçãos do Salmo 91. Derrama sobre nós as bênçãos do poder do sangue de Jesus. Não nos deixe olhar para trás, meu Deus. Não nos deixe tropeçar no caminho. Não nos deixe, Senhor, perder a direção. Não nos deixe perder o foco. Sabemos, meu Pai, que o Senhor disse que quem for fiel, ó Pai. Aleluia. Até a morte herdará a coroa da vida. Nós queremos herdar a coroa da vida. Nós queremos viver, Senhor, no centro da tua vontade. Nós queremos viver, Senhor, no centro do teu querer. Então, meu Deus, segura em nossas mãos. Nos dá, meu Deus, força. Nos dá sabedoria para que a gente cumprir o nosso propósito. O teu propósito. Nos dá sabedoria para a gente cumprir a tua vontade. A tua palavra diz, meu Pai, que não fomos nós que te escolhemos. Mas o Senhor nos escolheu a nós e nos elegeu. Nos chamou. O Senhor, meu Pai, nos tirou do pecado. Foi o Senhor que nos tirou da vaidade. Foi o Senhor que nos tirou das cinzas. Nós estávamos no chão. Nós estávamos se arrastando pelo mundo. Nós estávamos perdidos. Mas quando o Senhor, com o teu poder, meu Pai, nos alcançou, com a tua mão direita vitoriosa, foi quando o Senhor nos deu graça. Foi quando o Senhor, com a tua misericórdia, nos tirou da perdição. Nos tirou, Senhor, da mentira. Nos tirou do encano. Foi quando o Senhor nos tirou do charco de lodo, das cinzas. O Senhor nos tirou das garras de satanás. E obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor levanta do monturo necessitado e faz-o sentar em lugares altos. E eu creio, Senhor, que neste momento o Senhor tem bênçãos. O Senhor tem bênçãos indescritíveis, bênçãos, meu Pai, insondáveis, que nós não conseguimos nomear, preparados para nossas vidas, preparados para as nossas casas, preparados para as nossas famílias. Meu Deus, o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós neste momento. Nós te pedimos, nos sustenta com o teu poder, nos sustenta com a tua graça. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é fiel. O Senhor disse a Paula, minha graça te baixa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós queremos lutar. Eu quero lutar. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Esse irmão que está ouvindo aqui, meu Pai, essa oração, que quer ser um instrumento para a tua glória, brilha nas nossas vidas a tua palavra, brilha nas nossas vidas o teu resplendor, brilha e resplandece a tua glória sobre nós. A tua palavra diz, ó Pai, que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Nós queremos fazer essa diferença. Nós queremos viver uma vida diferente, tudo em tudo, ó Pai. Com toda a nossa conduta, uma vida de acordo com a tua vontade. Nós queremos viver, meu Pai, de maneira santa e repreensível. De maneira que quem olhar para nós veja a diferença do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, use este irmão, Senhor. Use esta irmã, meu Deus. Use essa pessoa. Use essa ovelha, meu Pai. Em nome de Jesus, use ele, meu Pai. Essa pessoa que está orando comigo. Usa essa ovelha que está orando comigo agora, meu Pai. Que necessita plenamente da tua misericórdia. Nas causas que eles estão apresentando a ti. Necessita plenamente do teu poder. Essa pessoa, meu Pai, que tem necessidades espirituais. Que tem necessidades físicas. Que tem necessidades materiais. Mas a maior necessidade que nós temos é a presença do Senhor. A presença do teu Espírito. Esteja, meu Pai, tua presença na nossa vida. Na nossa casa. Na nossa família. Esteja, Senhor, no nosso lar. Esteja na vida dos nossos familiares. Não nos desampares. Não nos abandone. Quantos irmãos que estão orando comigo agora. Em uma só fé. Em um só propósito. Em uma sintonia. Em uma só sintonia, Senhor. Quantos irmãos, ó Pai, estão orando conosco agora. Quantos, ó Pai? Que tem com o Senhor um compromisso. Que tem com o Senhor, meu Deus, um compromisso, meu Pai, contigo. Com a tua obra. São pessoas que são instrumentos da tua glória. Que estão obreiros na tua casa. Que tem, meu Pai, um coração quebrantado, contrito e rendido a ti. Que tem misericórdia, Senhor. E livra todos, ó Pai, do mal. Proteja cada um de nós de todo ataque espiritual da maldade. Hoje ainda, o Senhor falou conosco sobre nos revestir. E nós queremos, ó Pai, nos revestir da tua presença. Nós queremos nos revestir do teu poder. Nos reveste da tua palavra. Nos fortifica na graça. E em Cristo Jesus, nós queremos nos revestir do poder do sangue de Jesus. Nós queremos nos santificar pelo poder do sangue de Jesus. Nós queremos nos consagrar pelo poder do sangue de Jesus. Nós queremos estar no centro da tua vontade pelo poder do sangue de Jesus. Quantos irmãos que nesta madrugada estão orando porque estão verdadeiros homens e mulheres de Deus. Quantos, meu Pai, iniciaram a caminhada com o Senhor. Iniciaram uma vida de santidade. Uma vida de obediência. De eliminar a managa sobra. Uma vida de temor. Mas isso, Senhor, tem requerido muito dessa pessoa. Muita sabedoria. Muita vigilância. Levanta este homem. Levanta essa mulher. Levanta os teus homens e tuas mulheres, ó Pai. Levanta, meu Pai, essas pessoas, essas ovelhas, pra ser cheia do Espírito Santo. Levanta essa família pra ser cheia da tua graça. São homens e mulheres que estão orando conosco. Nos enche, meu Pai, com a tua graça. Enche a minha casa, enche a meu lar, enche a minha família. Me enche com a tua graça. Me enche com a tua unção. Me enche com o teu poder. Me enche com a cobertura do teu sangue. Me enche com o sangue de Jesus. Me lava com o sangue de Jesus. Me enche, ó Pai, com o poder ardo em meu coração. E faz o mesmo na encabida de cada ovelha. Senhor, enche, meu Pai, esse marido, essa esposa. Que está orando. Que está clamando pelo seu lar. Que enche esse lar com o poder do sangue. Meu Pai, eles estão orando a certeza que o Senhor é aquele que de nós cuida. O Senhor é aquele que de nós protege. O Senhor é aquele que guarda cada um de nós. Continua ao lado desta pessoa. Coloca o anjo à beira dessa cama. Coloca o anjo andando com esse homem. Mas sentando, se levantando. Continue ao lado desta família, Senhor. Ao lado deste homem, desta mulher. Desta ovelha, desta casa. Continue ao lado, meu Pai. Deste jovem, deste rapaz, desta moça. Desta criança, deste adolescente. Deste bebê. Que o Senhor possa trabalhar na vida de todos. Que estão orando. Protegendo a todos, ó Pai. Livrando a todos. Guardando do perigo. Guarda este irmão. Guarda esta irmã. Guarda, Senhor, esta família. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder sobre esta pessoa. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder sobre este homem, sobre esta mulher. Só o Senhor pode estender as Tuas mãos de poder sobre esta casa. Só o Senhor pode estender as Tuas mãos de misericórdia. Só o Senhor pode cobrir eles com o poderoso sangue de Jesus, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus Em nome de Jesus Então, livra-se a todos que estão orando Que esta irmã, meu Pai, possa receber vigilância Paciência, temor, força Graça do teu Espírito Graça da tua presença Guarde a todos nesta madrugada Todos, ó Pai, que estão aí Todos os pais, todas as mães Pessoas que estão aí Que as pessoas, ó Pai, que já estão aí Buscando a ti Alguns, ó Pai, estão em outros países Enquanto nós estamos na madrugada Para eles não são noite Para outros são de manhã Para outros é tarde Mas o importante é que eles estão orando, Senhor O Senhor não tem problema com o fuso horário Porque o Senhor está escrito que o Senhor é onipresente O Senhor está em todos os lugares O Senhor está em todas as cidades O Senhor está em todos os países O Senhor está onde tem um homem e uma mulher de Deus te buscando E eu te dou graças neste momento Pelos teus livramentos Eu te dou graças neste momento Pela tua presença em nossas vidas Guarda esta ovelha, meu Pai Com a cobertura do sangue de Jesus Guarda os teus filhos Guarda as tuas filhas Guarda as tuas servas Guarda, meu Pai Aqueles que estão orando neste momento Com sabedoria Que estão orando neste momento com temor Que estão orando neste momento com sinceridade Do coração Abençoa todos os inscritos deste canal Abençoa cada membro A cada ofertante A cada ovelha, meu Pai A cada um que está, meu Pai Nesse propósito Apresentando a ti os seus propósitos Que oro, meu Pai Até por mim Pelo meu ministério Pelo meu marido Pelos meus filhos, meu Pai Pelos meus netos Que o Senhor abençoe a cada um deles, meu Pai Que os que, Pai, que intercede Todos aqueles que intercedem por nós Que o Senhor continue segurando nas nossas mãos Neste momento Senhor, que o Senhor possa estirar as tuas mãos fortes Que o Senhor possa estirar as tuas mãos santas Para contemplar as nossas vidas Nós temos a necessidade de sermos tocados pelo Senhor Nós temos a necessidade de sermos tocados pelo teu poder Nós temos a necessidade de sermos tocados pela tua graça Que o Senhor nos envolva, nos fortaleça com teu poder Com a cobertura do sangue de Jesus Que o Senhor venha nos fortalecer Venha com teu espírito e o poder do sangue de Jesus Que o Senhor venha nos fortalecer com a tua graça E o poder do sangue de Jesus Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo Que o Senhor venha, meu Pai A tua graça, a tua glória, a tua unção Fortalece a cada um de nós Com a tua presença, com o poder do sangue Venha nos tocar Venha derramar sobre nós o poder Venha derramar sobre nós a tua graça Venha derramar sobre nós a tua presença Venha derramar sobre nós o teu poder a tua unção, nós queremos ser uma igreja viva nós queremos ser uma igreja poderosa nós queremos ser uma igreja cheia do poder de Deus cheia da unção de Deus, nós queremos ser uma igreja avivada, completamente cheia da virtude, do poder do sangue de Jesus, do sangue do Altíssimo do poder do Altíssimo do Altíssimo Deus Senhor, do Senhor vem tocar nossas vidas vem nos ajudar, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe pecar transgredir a tua lei que nessa madrugada o Senhor possa nos levar cantar com ousadia porque está escrito a tua palavra que é esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Senhor esteja comigo, esteja com meu irmão, esteja com minha irmã esteja conosco, esteja com essa ovelha esteja com cada irmão, irmã cada servo, serva, teu, teu, tua esteja meu Pai com este irmão esta irmã, com este jovem esse adolescente, esse ouvinte, esse inscrito essa ovelha, meu Deus esteja com todos, com todas essas pessoas que muitas vezes se sente sozinha solitária, às vezes se desanimado, não deixa ela vacilar, não deixa ela parar, não deixa ela desistir, não deixa não, segura firme nas nossas mãos, segura firme nas mãos dele e dela segura firme nas mãos desta pessoa porque eu creio que o Senhor, nosso Deus não deixará esta pessoa cair no chão eu me recordo quando Elias estava sozinha, as suas palavras vem nos dizer, meu Pai, que naquele dia naquele momento, o Senhor visitou Elias no deserto de Beceba, há muitas pessoas neste momento que estão atravessando um grande deserto de solidão, às vezes essa pessoa se sente injustiçada, às vezes ela se sente, meu Pai, até mesmo julgada, essa pessoa se sente desprezada, mas eu creio que o Senhor não abandonou ninguém, eu creio que o Senhor não lançou fora ninguém meu Deus, aqueles que em Te confiam o Senhor não lançou fora os que esperam no Senhor, o Senhor não lançou fora aqueles que confiam na Tua Palavra e neste momento, a bênção do Senhor meu Pai, seja derramada naqueles que confiam na Tua Palavra porque nós estamos aqui mesmo sendo apedrejados liberamos a Tua Palavra mesmo, ó Pai, se levantando contra ventos contrários nós liberamos a Tua Palavra porque o entendimento que o Senhor nos deu foi a nós não foi ao outro mas não é fácil mas o Senhor tem nos dado graça então neste momento, ó Pai, derrama as bênçãos sobre nós derrama Tua misericórdia sobre nós segura em nossas mãos nos sustenta com Teu poder nos sustenta com o poder do sangue de Jesus nos sustenta com a graça de Jesus nos sustenta e nos lava com o poder do sangue de Jesus nos sustenta com a Tua misericórdia com o Teu poder nos sustenta com o Teu Espírito, Senhor sustenta com a Tua presença tem misericórdia de nossas vidas arde os nossos corações com o Espírito Santo o Espírito de poder tem misericórdia das nossas casas dos nossos familiares de toda a nossa parentela nos livra de todo e qualquer mal derrama sobre nós, ó Pai derrama sobre essa ovelha, Pai se a graça poderosa do Senhor a cobertura do sangue de Jesus o poderoso sangue de Jesus Cristo porque está escrito na Tua Palavra que o Senhor não nos deixará que o Senhor não nos abandonará que o Senhor não nos desprezará sustenta com o Teu poder sustenta com a Tua graça sustenta nossas vidas em nome de Jesus Cristo sustenta com o poder do sangue nos lava com o poder do sangue nos renova com o poder do sangue de Jesus renova a nossa vida com o poder do sangue de Jesus revela a cada um de nós a verdade com o poder do sangue de Jesus entra com providência pelo poder do sangue de Jesus entra nessa batalha com o poder do sangue de Jesus lava cada um de nós e cada ovelha, Pai com o poder do sangue de Jesus É com o poderoso sangue de Jesus, ó Pai, que eu creio que o Senhor envia as tuas bênçãos do Salmo 91 sobre as nossas vidas e materializa sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor cobertos com o sangue de Jesus. E se você crê, se isso é verdade, declara aí nos comentários. Eu creio que Deus me cobre com o poder do sangue de Jesus. Amém, meus queridos? Deixa teu like, compartilha com amigos, irmãos e familiares, convidando eles para participar dessa corrente de oração. Pode não ser a maior do YouTube, mas ela é a mais interativa em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Para cada um, um trabalho, o Senhor tem uma bênção, não é? E nós louvamos a Deus pela nossa bênção, glorificamos a Deus pela nossa bênção. Meu querido, minha querida irmã, se você tem voto, propósito, uma oferta de amor, algo que Deus colocou no seu coração para semear no nosso ministério, está aqui na descrição desse vídeo, meu irmão, minha irmã, tanto o pix quanto o número da conta, o que você nos envia, nos abençoa e nós glorificamos a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Deus está lá no seu coração. Um bom dia de trabalho, um bom dia de descanso, um bom dia de vitória para todos. E até o próximo vídeo.